a rua aqui vamos voltar atrás o o a a a Errada boa aí, ó. Uh, 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 uh. Tchum, chum, uh, uh. Vai, 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 vai. É pra tirar um bocado de palha ainda aí, né? Uh, uh. Uh. Uh, uh, uh. Zerrada extra de verdade aqui, ó. Uh. Vai, 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 vai. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh isso é para vender um pelo outro aí a R$ 2,400 aí cobrando tudo se for as pareias muda os preços